Música Fala galera, o pessoal é com o Diego Falamitro, dessa vez o vídeo é vocês, muito divertido de Naruto Shinobi aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui para trazer esse vídeo lindo, maravilhoso, de Naruto Shinobi aqui, onde iremos ficar mais poderosos, como sempre Porque é uma letrinha aqui, somos muito fortes aqui, muito poderosos, entendeu? E bem, gente, vamos começando aqui já, lindamente, mostrando o desenho do escritor de hoje, que fez um desenho maravilhoso e maravilhinho daqui Olha aqui, dessa vez, foi o Julio que ele fez aqui um desenho, e ele escreveu que está, ele está no Rio de Janeiro? Continuário, não entendi o que é Ah, está ao contrário Ah, tá, tá, entendi, ele fez dia 10 do 2, eu acho o desenho E ele colocou esse olhar, são o tipo Mangekyo Sharingan Caraca, ah, entendi, ele fez o olho do Mangekyo Sharingan aqui E ele colocou o Suzano, está incontrolável, é isso? Por isso, as mãos estão assim, caraca, olha só que legal aqui Ele colocou eu no meio aqui, poderosão, com o Suzano em volta aqui É meio difícil acontecer, mas, caraca, isso é top se eu tivesse o Suzano bolado aqui, assim, é muito top Cara, parece que eu vi... Eita, nós! Acabei de ver, acabei de ver um cara feio aqui agora Pera um segundo, tem impressão minha ou eu vi uma pessoa feia por aqui? Calma aí, eu tinha uma ideia Vamos ver, vamos ver se realmente tem uma pessoa feia aqui Eita! Calma aí, ô, 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 teu gordão, eu estou te vendo por aqui, você sabe, né? Estou te vendo por aqui, teu gordão Filho da mãe, ô, Tchazito Oi Caraca, o que você está fazendo aqui com essa roupa aí, inclusive Depois de 40 anos aqui, sem falar comigo, ó Você conhece essa roupa? Ah, essa daí não é a roupa do, do, do Kakashi? Isso aí Muito obrigado Essa é a roupa da Akatsuki Caraca, tu entrou pra Akatsuki? É, lembra que eu te disse que eu estava estudando pra isso? É, eu passei um tempo fora e olha só Caraca, mas você... Eita, nós Você pode ter entrado pra Akatsuki, mas controlar o seu pulo você não consegue ainda, né? Estou vendo isso aqui Não, mas nem você consegue, eu soube de umas coisas, né? Oh, como não? O que? O que que foi? Eu soube de umas coisas aí Ah, você está vendo uma coisa aqui Não, não, calma, calma O que que é? Fala aí A gente que é da Akatsuki, a gente sente quando alguém usa os poderes aqui, entendeu? Eu estou achando que seria só meu vídeo só, eu acho que você só viu meu vídeo e... Não, não vi vídeo de ninguém não, não sei nem o que é isso Não, não, ah tá, você descobriu magicamente pelo poder Akatsuki É, exatamente, entendi Então, você está com a bijudama, né? Ah, queridão, a bijudama é um poder, não tem como você estar com a bijudama Eu sei, então Queridão, queridão, shhh, você está achando que você está forte, rapaz Tu está achando que você está forte aqui, se eu quiser aqui, eu vou dar uma mordida no seu negócio aqui, ó Quer dar uma olhada, está vendo aquela montanha ali? Está vendo aquela montanha? Uma pergunta aí, tem uma pergunta aí Está vendo aquela montanha? Olha só aquela montanha Olha aquela montanha Olha aquela montanha ali, ó Quatrocentos bilhões Falei, falei mesmo Não é verdade Ah, eu estou com bastante, eu não vou te falar aqui agora, porque é surpresa, surpresa pra você Dezenove Eu vou te falar depois do meu, viu? Eu estou com dezenove Tá, olha ali o meu poder Talvez eu vá errar ali, eu não tenho certeza Mas vem cá, você dá uma olhada aqui Meu poder aqui, surpresa Aqui, ó, aqui, ó Ih Ué? Eu errei Eu acho que eu errei É, é Aqui, ó Pou! Olha ali o meu poder, tia Zito Quando você conseguir soltar o poder tão poderoso quanto esse aqui, você fala comigo Beleza, lindão? Ai, que orgulho Olha ali, levou a metade da montanha embora aqui Se eu quiser tacar uma dessa aqui em você, você perde na hora, tia Essa aqui é parada E é? Eu estou aqui mesmo Sem querer, desculpa Tia Zito, sai daí, tia Zito Tia Zito, tu vai perder, tia Zito Você morreu, né? Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei, tia Zito Você não sabe Tia Zito, ele morreu pra me ajudar, ma Mano, eu não sei o que aconteceu, sério Ah, não sabe o que aconteceu, né? Eu laguei, eu simplesmente laguei Ah, lagou, aham Lagou É sério, eu laguei, é sério Não, claro, claro, claro Lagou, claro Aham, eu vou fingir que... Eu falei meio sério, mano Ah, estou com o servidor? Beleza, beleza Esperar se eu voltar, então Parece que o mortinho aqui Mortinho pela bijudama aqui Voltou aqui, tá ligado? Mas, mesmo assim Tia Zito, você é muito ruim, tia Zito Tem que melhorar aqui Ah, eu estou lagado E eu não consigo ver os poderes Você pode entrar pra Katsuki Você pode entrar pra onde você quer Você pode entrar pra qualquer lugar que você quiser Mas você não vai Você pode virar caguia, né? Tia Zito Pra mim, você perde Essa aqui é a paradinha aqui Porque eu sou... Aqui, ó Ai, ai, ai Tá bom, tá bom Então, é isso Mas... O que você achando aí? Ah, então... Não, não estou me achando Mas é... O pessoal aqui... É, mas eu vou te mostrar Algo que eu, assim, né? Adquiri quando eu entrei, né? Pra Katsuki O que você adquiriu pra quando você entrou na Katsuki? Olha só Olha só O que? O que? O que? Não estou vendo nada aqui Não funcionou? Não, eu não estou vendo nada aqui Se você está... Era pra você funcionar alguma coisa? Falha técnica Falha técnica Falha técnica Que técnica? Falha técnica Ah, tá Falha técnica Entendi Nossa, eu estou vendo que A Katsuki, ela fez muito bem pra você, Tia Você... Nossa, você sabe muita coisa, né? Ela não está funcionando Não está funcionando Cara, não sabe nada Não consegue fazer nada Tia Você não tem vergonha na cara, não? Que isso Calma aí O que que é exatamente Que você queria fazer? É, bom É o manguei que é o Sharingan Entendeu? Entendi E aí Ah, e você queria tentar fazer o manguei com o Sharingan? Sim Eu aprendi lá Mas aqui eu estou passando vergonha Não sei porquê É, eu estou vendo aqui Mas eu também não consigo fazer o manguei com o Sharingan também Eu não estou conseguindo fazer daquele outro modo Ah, mas você... Você é um... Mas eu posso te ajudar a fazer Me ensina, então Por favor, Tia Zeto Vai lá Eu vou do jeito que eu aprendi lá, entendeu? Vai lá Eu vendo que não está funcionando aqui Mas acho que eu estou com alguma coisa Algum bloqueio que você me deu naquele negócio Na Bifidama Aí É, você também É, quando morreu aqui Perdeu tudo aqui Os meus poderes Não, infelizmente você me pegou de prevenido Mas tá Aham, tá Vamos lá É Basicamente, você tem que... Hum Dar dois pulos Dois pulos Tá, dois pulos Dois pulos Calma, aí tem que ser no meio dois pulos Para fazer o Jutsu de Sharingan? Não, dois pulos Não, você vai dois pulos Ah, tá É o primeiro passo Aham Tá, dois pulos Dois pulos É correr até a vida e voltar Até a vida e voltar? Caraca Ah, mas isso aqui Queridão, eu sou aqui o homem aqui, meu parceiro Correr para mim aqui Ó Cheguei aqui Eu vou até aí E um pulo só E um pulo Opa Eu errei Tá aqui, ó Cheguei, cheguei E agora? Tá bom, tá bom Aí agora... Não, isso aí só foi para tu baixar um pouco sua barriguinha Tá muito boa Falou o cara que parece uma... A minha bicho dama de tão gordo Meu Deus do céu Tá, vai Você vai querer aprender ou não? Não, eu vou, vou Claro, vai, fala, fala Tá bom, agora dá assim, ó Dois passinhos para o lado Ah, dois passinhos para o lado Eita Ok, dá um pulinho Dá um pulinho também Dá um pulinho para trás agora Ah, tá, dei pulinho para trás E aí? Não, vai para essa atrás aqui que eu estou Caraca, é para frente É para frente, tá Tá, ah Tijé, eu acho que você está usando com a minha cara, Tijé Isso aqui não é possível Eu estou mesmo usando com sua cara Ah, beleza Beleza, beleza Então, prepara que eu disse Eu queria aprender alguma coisa Eu vou ensinar você desse jeito Ah Aperta a tecla out Out? Tá, o que que tem? Olha só Mas pera aí Agora que eu pensei em uma coisa aqui A gente já tinha um sheringan A gente já fez o sheringan a última vez Só que, assim A gente está com o sheringan aqui normal Não está com nada de tão poderoso assim Está ligado? Sheringan a gente já tinha já Mas Pera aí Se eu não me engano Eu tinha visto umas paradas aqui Se a gente apertar shift Com esse sheringan aqui diferente Eu consegui fazer um outro sheringan Oh 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 louco, queridão Temos aqui O mangueco e o sheringan Do Itachi Meu parceiro Estamos aqui com o mangueco e o sheringan do Itachi Estamos forte aqui agora Olha aqui E esse aqui é do Itachi Especificadamente aqui Estamos em luta poderosa aqui Tiazito Se eu quiser fazer aqui Você Pera aí Tinha uma ideia Como é que é o nome mesmo? Amatera Não está funcionando Estou triste aqui Era para ter funcionado Eu também um daninho aqui Mas não sei do que foi Foi meu tapa Foi meu tapa aqui Só isso Não foi nada demais aqui não Mas pera aí Se eu ativar A minha modo cube Ah não O modo cube não faz muita diferença não Mas assim Mesmo assim Caraca A gente tem aqui agora O mangueco e o sheringan Do Itachi Isso é incrível Que merda foi esse? É o dono Ah beleza O que que eu vim fazer aqui? Mas tudo bem Tá Ok Ok queridão Olha só Agora que temos aqui O mangueco e o sheringan A gente pode fazer muita coisa A gente pode tentar aprender Tiazito Se pá tem como fazer até um suzano Só que eu não sei fazer agora Mas deve ter como fazer suzano Fazer amateraço Eu quero saber O que que você fez comigo Pra eu não conseguir Tá ativando Nada tia Você é só feio bobo Que tem cara de melão Entendeu É só isso só Mas fora isso Ah tá bom tiazito Mais nada também Eu vou embora de novo Eu vou sumir Treino plane Depois eu vim aqui Matar Ah Tiazito Você pode sumir Você pode sumir Dez mil anos Vou estar treinado Dez mil anos De inteiro aqui Mas queridão Até lá eu vou ter treinado também Vou estar Modo cube Supremo da morte mortífera Com o suzano Em cima da cube Junto plus Advança 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 Aqui Aí eu quero ver Netra Netra Porque você não sabe muito bem O plano da casa Mas um dia talvez eu te fale Mas eu não posso trair eles agora Entendeu? Ah você não pode trair eles agora Agora Caraca Tiazito tem vergonha na cara Não tu vai trair eles Vai pra frente É isso Ah porque eu tenho que aprender Muita coisa ainda com eles Ah caraca Você tá usando eles Eu vou fazer uma coisa Não Eu tô aprendendo Você é muito sujo Mas você é meu amigo Entendeu? Eu vou te avisar Ok Você corre Perigo De morte Entendeu? Ele tem um plano O que você falou? Travado Você corre Perigo De morte É pra dar um medo Ah tá Entendi Entendi Faz sentido Faz sentido Não faz sentido Aqui é Aqui é teatro Oscar Entendeu? Ah claro Claro Faz todo sentido Ganhei ontem Ganhei ontem Não percebi O Oscar foi pra você Melhor ator Entendi Mas olha aqui Pode mandar eles virem Não sei se você sabe Acho que o Pain Não voltou lá pra casa Hoje Porque eu acabei com o Pain Aqui No modo Cube Você acabou com o Pain? É claro meu parceiro É claro Eu fui lá E dei um coro nele Pra lugar de ser bobo PÁ Foi assim Foi isso que aconteceu E aí ele Pô Perdeu o feio Feio pra mim Claro que ele era Eu acho que não foi Porque o Pain É muito forte Ah exato Mas o Pain pode ser forte Mas o Pain Ele por acaso Por acaso Por acaso Que ele faz isso aqui Fala pra mim Ele faz isso aqui Isso aí ele não faz não Mas ele faz outras coisas Exato Exato Ele não faz isso aqui Ele atravessa uma montanha inteira Com o poder dele Não atravessa Não atravessa Não atravessa aqui Eu quero ver se você vai aguentar Esse daí é pra poucos Aqui ó Ele atravessa a mesma montanha Só de sacanagem Aguentar quem? Aguentar quem? Tijão Ou o Kakashi Kakashi Nakatsuki Tô retardado Tijão Tijão Tô vendo que o Tijão Manja bastante Nakatsuki aqui Tô vendo que ele gosta Eu manjo Eu manjo Ele conhece o pessoal Muito bem lá Tô vendo que Eu vou amigão deles Tô vendo isso aqui Olha ele Tijão Atravessa a montanha Soltando esse negócio aqui Cara Eu não tô entendendo aqui Quer falar alguma coisa? Tem Tem gente ali E de Nakal Maluca Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada aqui Tá Mas tudo bem Importante que agora a gente tem aqui Esse Mangueco Sharingan E agora eu quero que vocês coloquem nos comentários aí Como que a gente faz Pra gente conseguir fazer o Suzano Pra gente conseguir fazer a Materaço Pra gente conseguir fazer Genjutsu Genjutsu eu acho que é assim Dá pra gente aprender a fazer Esse pá não é tão difícil de aprender Mas agora A Materaço E os outros Jutsu lá A Suzano Provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil de aprender Mas mesmo assim Vamos aprender E vamos conseguir fazer Apesar que agora que eu conheci o Suzano Não é nada de tão demais assim A gente consegue fazer Já que a gente tem o Mangueco O Sharingan O problema é que o Suzano Ele gasta a vida da pessoa Essa que é a parada Que é meio Vai ser difícil aqui Mas vamos aprender a soltar aqui Suzano E vamos ficar ultra forte Ok gente Mas pessoal Olha só Se você gostou do vídeo Que já sabe Deixa aí o seu beijo Um like E compartilha o meu amigo Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui